E aí galera do YouTube, aqui que você fala, é o Lobo. Aqui é a Pamis. Do Casal na Mente. Pamis, que jogo é esse? É o Holodrive. Holodrive. Parou pra pensar, hein? Parou pra pensar, hein? Aí, ó. Aí, aí, aí. É porque tá frenético daí, eu não sei. Esse jogo é muito barato, muito barato no Steam. A gente conseguiu ele de graça aqui, né? Uma foi dada pro nosso querido inscrito lá de Portugal, né? O Deminsky. Beijo, seu lindo. E outro ele me ensinou como pegar de graça. E quem tem a gente adicionado no WhatsApp, eu passei também como pegar de graça. E o Holodrive lembra muito o Brohalla. Aí, caraca. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. É frenético. Lembra muito o Brohalla, porque é competição. Mas é bem diferente o Brohalla em questão aspecto. Dá pra se entender bem melhor. Vamos ver aqui, eu quero ficar perto de ti. Aí, eu tô aqui. Eu vi você passando. Olha o inimigo, olha o inimigo vindo. Olha, olha. Olha, olha. Olha o inimigo vindo, olha o inimigo vindo. Outro pai lança granada. Opa, teletransporte. Não sei o que que é. E o jogo consiste basicamente em você matar seus adversários. Ou no Free For All, de todo mundo, versus todo mundo. Peguei a bazuca agora. Ou então, igual a gente tá jogando, Team Deathmatch. No Team Deathmatch, é o time contra time, né? Eu acho que a galera entende, né? É, eu acho que eles sabem, né? Preciso explicar isso não. Eita, 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 coisa ruim. Explodi. Só que dei dano pra caramba. Tipo, eu tava bem perto dele e dei um tiro a queimar roupa de bazuca, sabe? Tá, agora eu soube com a arma policial. Nossa, vou matar o cara com a arma aí, Stand Up. Mata, mata. Não, 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 não. Cara, voa, por favor. Olha só, cara, ele travou o meu bonequinho. Não consegue, né? Nossa, o time tava ganhando. Eu morri, por que o time morreu? Tá, deixa eu pegar... Aqui, aqui, essa arma que eu queria. Intimidator. Essa arma a gente ganhou hoje. É verdade. Porra, ela é intimidadora mesmo. Oh, louco. Vai ser... Ah, miserável, mata ele. Aí, pô, vou matar. Tá ali no caninho. Ah, não, 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 por que eu me teletransporte aí? Se eu ficar parado aí em cima, você teletransporta. Ah, caramba. PAMIS, PAMIS, não quero morrer mais. Não, não faz, não. E se você não conseguir pegar aqui de graça desse jogo, que eu acho que já acabou o tempo dela de conseguir, ele tá bem baratinho na Steam ainda, porque tá na fase beta. Ai, morre, morre, morre. Morre, morre. Morre. Os dois tão aqui em cima. Ai, morreu. Vem, vem, vem. Matei, matei, matei. Não! Matem-se infeliz. Matar, vou matar. Por favor. Matar, vou matar. Eu me miserável. Matei, matei, PAMIS, matei. Te vinguei. Ai, miserável. Ele tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma vítima. Então eu transportei. Ai, sem medo da mãe. Peguei uma escopeta. Agora já era pra eles. Agora já era pra eles. Morre, 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 morre. Ai, não, não morreu. Ai, morreu. Matei. Questão de tempo, questão de tempo, questão de tempo. Matei ele. Cadê ele? Ela tá aqui, ó. Morre, 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 morre. Eu não tô vendo a treta, PAMIS. Ai, meu Deus. Ai, maldito. Matei. Abazuquei a cara dele. Eu sei que esse verbo existe, né? Não sei. Pode existir agora. É isso aí. PAMIS, pega a vida, PAMIS. Pega a vida. Sim, sim. Você tá invisível? Aqui tem um. Aqui tem um. Tão junindo juntos, PAMIS. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Tem um inimigo lá embaixo, hein? Ai. Ele tá vindo aqui, ó. Toma na cara. Toma. Ele morreu. Mas eu matei, PAMIS. Eu matei. A gente tá vencendo. A gente tá vencendo. Eita. Vamos lá. Não, é só por um ponto. Vamos cantar vantagem, PAMIS. Vamos tentar vencer uma partida lá mesmo. Vamos mostrar pra galera. Se esse jogo ainda tiver de graça, vai ter um link na descrição de como obtê-lo. Morreu. Ai, não. Matei, matei, matei. Só não morrer agora, tá? Só isso. Só não morrer. Só isso, né? Isso. E só o inimigo tá pra cá. A gente tá longe. O inimigo está... Peguei a bazuca. Eu gosto muito da bazuca, porque é mais apelona, na minha opinião. Ai, cara. Você perdeu. Não, o cara me matou. Ai, 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 ai. Mas a gente ainda tem vantagem. É só matar ele, PAMIS. Não morre. E é legal, gente, que esse jogo é muito leve. Ele roube praticamente qualquer computador. E... É muito lindo. É muito legal pra live. E também eu quero ouvir o comentário de vocês. Pra saber se vocês querem... Ver esse jogo na live. Você está vivo já? Tô tentando matar os caras. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Me matei. Me matei sozinho. É, bazuca, acontece isso. É, bazuca, acontece muito isso. Cadê você? PAMIS tá ali. Deixa eu tentar spawnar perto de ti. Ai, miserável. Os caras, os dois, estão aqui? É isso mesmo? É. Ah, quase morreu. Caraca, o cara tá aqui. Morreu. Matei? Morreu. Matei. Matei. Matei, matei. Ai, filha da mãe. Filha da mãe, filha da mãe. Filha da mãe, filha da mãe. Não. Matou? Me matou. Mas eu matei ele? De novo ele me matou. De novo esse cara. Tá embaixo, tá embaixo. Ele tá vindo, ele tá vindo pra baixo. Deixa eu pegar minha vidinha aqui. É um infeliz. Cadê o cara? Eu tô sentindo o cara, tô sentindo. Posso pressentir... Tá sentindo o cara? Agora? Não é estranho. O cara tá aqui. Tá sentindo o cara. Ai, ai, ai. Caraca, o prendezinho? Aham. Ah, não. Ele me explodiu. Tá. Seu infeliz. Vamos tentar nascer perto de ti, que eu não sei como. Não dá pra nascer, na real. Ele nasce no lugar aleatório. Ah, gente tá aqui, ó. A gente tá junto. Ai, sua filha da mãe. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Cara, como que ele... Como que ele matou antes? Tu matou ele. Vamos estar matando bem mais do que eu, sério. Sério? Cara, que partida emocionante, sério. Digam aí, se não acharam esse jogo legal, cara? É muita emoção, é muita emoção. Granald Lauscher. Deixa eu pegar a bazuca, que é melhor do que o Granald Lauscher. Tão invisível, eu vou te matar, seu infeliz. Mata ele, mata ele, mata ele. Ai, que cara infeliz que é esse. Ele te matou? Ele é muito miserável. Deixa eu carregar tudo. Ai, ai, caraca. Ele é forte. Não gosto. Ah, me matou. Ele é sem graça, sem graça, esse cara. Esse cara eu não gosto dele também. Não. Não gosto dele. Sem graça. Vai, clica, clica de respawn. Peguei a bazuca. Agora eu tô esperando encontrar o inimigo. As inimiga. Eu acho que o bicho... Ah, me matei de novo. O cara... Ah, caraca. Não vou pegar a bazuca, sério. Não, não, não. Não pega, não. Desisti da bazuca. Daí eu vou achar qualquer outra. É a melhor. Aqui, achei um lança granada. Meu Deus. É você que tá aí? É, eu tô atacando granada pra lá. Eu fui atrás de... Eu tô invisível. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matei, 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 matei. Ah, não, ele me matou de novo. Matei, matei, matei. Matei, matei. Não, foi tu? Não, não sei quem matou ele. Foi tu que matou. Foi? Ou ele se matou. Ops, ele falou. Eu acho que ele se matou. Eu acho também. Tá aqui, eu infeliz aqui, eu de novo. Onde que tá o lança granada? Preciso do lança granada. Digo lança granada, não, escopeta. Ah, cheia, escopeta. Mata, 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 mata. Escove, matei, matei, matei. Não sei onde ele tá. Aqui, ele tá vindo aqui. Acabou, acabou. Ah, cara, eu tava com escopeta. Mas, não foi suficiente para ele nos vencer. Vencemos a partida. Vamos ver aqui. A PAMIS que você matou mais do que eu. Ah, eu vencei. Olha aí, meu nome. Olha, a gente perdeu. Ah, a gente perdeu. Pensei que a gente tava muito bem. Ah, eu pensei que a gente era o time azul. Se eu era do vermelho, eu não sabia. É. Matei cinco. Você matou quatro. Numa coisa. Viu, PAMIS? Aí, ó. Tá vencendo bem. Mas, como eu sempre digo, não é pra ser bom. É apenas pra mostrar. Então, este foi Allodrive. O que você achou? Muito legal. Muito divertido esse jogo. É legal, né? Sim. Levinho. Rodar em... Jogar com controle é uma delícia também. Quem gosta. Na live vai ser legal também. Na live. E aí, comenta aí se vocês querem. E aí, eu vou pesquisar se ainda tem como conseguir esse jogo de grátis. Vai ter na descrição. Se não, vai ter o link pra comprar ele. Sim. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.